Na semana de aniversário de patrocínio, a administração municipal colocou em funcionamento, na tarde de segunda-feira, dia 5, os novos caminhões que serão usados para a coleta de lixo urbano. Em uma solenidade na sede da Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos, o prefeito Dr. Lucas comemorou o momento. Com muita alegria, sem dúvida nenhuma, com satisfação enorme e com a sensação também do dever cumprido. Eu tenho certeza que a turma da coleta de lixo, que trabalhou com muita dificuldade ao longo desses anos todos, é uma frota já ultrapassada, velha, os caminhões realmente, caminhões e coletores extremamente velhos, já final de vida útil. E eles trabalharam com o mesmo afinco, não deixando a nossa cidade, de maneira nenhuma, ficar uma cidade suja. E agora, com esses novos equipamentos, eu tenho certeza que todos eles vão poder, sem dúvida nenhuma, prestar um serviço melhor ainda, prestar um serviço mais de qualidade ainda do que nós já estamos vendo até hoje. E eu tenho certeza que quem ganha com isso, esse grande presente, não é nem para eles, é para a nossa população. A nossa população é que vai poder ter um serviço mais eficiente, vai poder ter um serviço com mais qualidade, com mais rapidez. E eu tenho certeza que toda a nossa cidade está ganhando um presente no dia de hoje, eu tenho certeza que nessa semana do nosso aniversário, nós começamos com um presente que eu tenho certeza que atinge a todos. Exatamente a todos, todos serão beneficiados com essa nova frota dos caminhões, coletores de lixo e patrocínio. A aquisição dos veículos se deu através de um financiamento, como o doutor Lucas explica. Foram gastos 1.200.000 através do BDMG, é um financiamento de 8 anos para ser pago, um valor que é minimamente, um juro muito baixo e uma condição muito boa para a prefeitura pagar. Já fizemos o primeiro pagamento agora, então tenho certeza que o restante vai ser bem fácil para a gente equacionar o pagamento. E uma pequena contrapartida de 80 mil reais por parte da prefeitura para a gente conseguir comprar 5 ao invés de 4. Era prevista inicialmente 4, conseguimos através de um esforço muito grande comprar um caminhão a mais para que a frota ficasse mais completa e o trabalho fosse mais eficiente. Da redação José Antônio.